Já que você falou no apóstolo Valdemiro, pra mim a história mais hilária é a história do cagão que você deu no aeroporto e o apóstolo Valdemiro ligou pra você, pra você participar do programa dele, você tava literalmente cagando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foi, rapaz. Eu saí do Rio de Janeiro, no interior, partido oferece pra fazer o programa do Domingo Legal. Eu vou ser breve, né? Porque é uma história longa. Entendeu? Porque a dor de barriga ela é a coisa mais sacana do mundo. A dor de barriga, ela quer te constrangir. Ela foi feita especialmente, ela existe pra constrangir o cidadão. O churume. Pega no anel, o churume, pega no anel de furo. É uma queimação, você sabe que é. Todo mundo que já teve dor de barriga sabe que é assim, não pode dizer que não é. Queima! Mas queima! Queima! Parece que você tá cagando na água fervendo. Rapaz! E eu segurei, segurei, segurei. Quando o avião pousou, marquei 55 minutos, a febre já tinha passado de 40 graus. Se é hoje, com essa porra, negócio de covid, eu ia me expulsar do avião. Porque ia ver que eu tava com febre, né? Mas passou de 40, mole, mole, mole. E eu ali, aí a barriga, parecia um carnaval aqui dentro. E eu tava com o chapéu que o apóstolo Valdemiro tinha me dado de presente, né? Que eu tava indo pro domingo legal, pra imitá-lo, né? Aí eu falei assim, agora eu vou sair daqui disfarçado pro povo não me parar pra pedir autógrafo, tirar foto. Né? Foto der mais rápido. Agora autógrafo, puta que pariu, tem que ter dedicação e tal, aí demora mais ainda. Eu coloquei o chapéu até aqui, a sobrancelha, e saí disfarçado nem pra levantar. Fui levantando com cuidado, com cuidado, e aí, rapaz, eu saí e as crianças, mãe, mãe, aquele humorista lá, eu não, não sou eu não. Só eu não. E eu com o chapéu ia andando todo, todo. E aí eu falei assim, onde tá o banheiro? O banheiro sumiu. O banheiro sumiu, passava ali, foi no aeroporto de Campinas, e eu falei, gente, eu já passei aqui tantas vezes, o banheiro era aqui, porra, cadê o banheiro? Aí eu vi uma fila gigante, eu falei, peraí, é ali, porque, porra, dá dinheiro, ninguém tá dando. Silvio Santos não é aqui. Ele não vai dar dinheiro em um aeroporto, o banheiro é ali. Entrei. Entrei na fila, falei assim, não, vai demorar. Eu vou cortar a fila. Aí eu vi uma fila menor, que era a fila dos cagões, ali era a fila maior dos mijões, né? Aí, rapaz, tinha quatro, cinco portas de banheiro, quatro estavam ocupadas. Outro lugar pra dar cagão é banheiro do aeroporto. A última tava aberta, mas tinha um camarada entrando, um baixinho. Falei, esse cagão não vai ficar aberto. Rapaz, eu tirei uma disparada, dei um salto, que eu acho que eu bati o recorde de um do pulo. Entendeu? Eu tranquei o anel de couro, traquei. Não faça isso, não. Porque se for um pouquinho frouxo, já era. Se foi mexido, então, me esquece. Não pula. Se foi, ó. Você que já foi mexido aí. Não vai, não. Não vai que é furada. Vai cagar. Dei aquele salto, cheguei na frente do camarada, não deixei ele ver a minha cara, não. Falei, amigo. Perdi a voz. Amigo, salve uma alma. Aí eu disse, qual é, compadre? E ele viu, rapaz, assim, o lado do meu rosto estava branco, né? Minha mão, parecia uma cera. Aí ele segurou a barriga, vai lá, meu compadre. Pelo jeito, pode ser aquele malandrão do Rio, né? Vai lá, meu compadre. Pelo jeito, tu está mais apertado do que eu. Vai de boa. Dá para segurar mais um pouco, malandragem. Aí eu fui. Quando eu entrei, fechei a porta, veio aquela cólica final, porque a dor de barriga é tipo Wi-Fi. Quanto mais próximo você vai chegando do roteador, o sinal vai ficando mais forte. Mas bateu aquela crise forte, forte, para ser desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, tentando abrir a calça e não conseguia. Te juro por Deus. Eu não consegui abrir a calça, entendeu? Tentando abrir a braguilha ali, nada, e merda vindo. Eu falei, pô, até agora eu vou cagar na roupa. Eu falei, pô, eu não segurei até agora, caralho. E eu lá, e estava por fundo, eu abri, rapaz. Consegui abrir a calça. Eu baixei assim, eu me lembrei do Silvio Santos, vamos abrir a porta das parras. E abriu a porta do anel de couro, do alto mesmo, aquilo foi lá na parede. E eu senti e não parava, não parava, não parava, porque quando você está com dor de barriga, você perde o governo. A gente perde o comando, você não tem mais comando. É, e eu tentando amenizar o banheiro lotado, e digo, o homem é foda, né? A gente pega o rossinho no banheiro, vendo o meu cagando, aí que é o pior. Eu digo, ei, bagabu, vai cagar em casa, rapaz, cagão, puta, me cagar, rapaz, quando o chiro subiu, porra, tem banheiro em casa? Tem banheiro em casa não? Porra, puta que comeu o carro. Isso aí comeu o urubu, puta que pariu. Aí eu me lembrei daquela piada, o cara pegou e falou assim, um babaca, uma piada tão antiga, né? Ei, não desliga essa moto não, deixa eu dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha no meio do inferno, filho da puta. E aí continuei cagando, é praí, rapaz. Dei uma aliviada, meu telefone tocou. Porque o telefone tocou, e o bom babaca, atendi. Aí eu, alô, alô? A cara pode ser o cara mais bonito do mundo, mas na hora da dor de barriga, o cara fica com cara de sapo, sapo boi, entendeu? Você faz isso aqui, olha. Eu sou feio. Cagando então, alô, bom dia, amado, amado, aqui o repórter, Herbert de Souza, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Falei, ô, Herbert, tudo bom? Herbert, dorme de merda pra baixo. Amado, o apóstolo quer dar uma palavrinha contigo. Falei, porra, ele não sabe o que eu vou imitar no programa do Senhor Sportioli, pô, aí eu falei assim, pede pra ele me aguardar um pouco que eu tô no banheiro, mas ele nem ouviu, pô, ele já passou pro apóstolo. E eu cagando ali naquele sufoco, aí eu escutei a voz da vó, tá na linha com a gente o humorista Pedro Manso, lá do Ratinho, do Domingo Legal, ele me remenda, tem a gente lá, velho, ele me, bom dia, Pedro, bom dia, apóstolo, tudo bom? isso tá no YouTube, a voz, isso não parece a minha cara, né? Bom dia, tudo, você tá, você tá onde? Eu vou falar onde eu tô, né? Ah, tô indo pro, lá pro Celso Sportioli, ah, ó, seu telefone tá no Viva Voz, encostado no microfone da igreja, tem 30 mil membros, esperando você conversar, o apóstolo conversando com o apóstolo, como seria? Imita aí pra gente. Porra, eu falei, caramba, rapaz, eu falei, vou tentar disfarçar, né? Apóstolo, fui curado do meu joelho, não, já contou essa história, mimita aí, não tem jeito, o nosso Deus, é um Deus poderoso, Deus de misericórdia, toma e liberta pra mim, tem aquele suspiro, aquela cólica forte, eu tô sendo perseguido, e brrrrr, caraca, meu irmão bom que tá mijando, puta, quem tá cagando aqui, quem tá cagando aqui, é o negão da igreja mundial, pô, passou aquele negão, pô, é o apóstolo do meu, ele, ele, é ele que tá cagando aqui, eu falei assim, opa, com todo o carinho e respeito que eu dei o apóstolo, daqui eu não vou sair tão cedo, essa fome de cagão, quem vai levar vai ser ele, mas aí não adiantou, todo mundo fosse embora, aí depois de 35 minutos, falei, vou esperar o povo ir embora, pra ninguém saber que o cagão sou eu, deixa essa fama com o apóstolo, quando eu saí devagarinho, uns 20 quilos a menos, quando eu botei o pé pro lado de fora, no saguão do aeroporto, aquela gandaia de gente, que ele ia de gente, rapaz, esperando o apóstolo, aí deu a impressão que eles ensaiaram direitinho, não é o apóstolo não, aquele homem tava mentindo pra gente, rapaz, ele surgiu do nada, o fofoqueiro, ei, ei macho, não tava mentindo não, era o Pedro Manso que tava cagando lá dentro, imitando o apóstolo, achei que fosse ele, falei, rapaz, tu precisa dizer que fui eu que tava cagando, não faço um sacrifício danado, tu faz isso, filho da puta, isso foi verdade, sensacional, cara, essa história é hilária de mim, esse filho da água conta essa porra no show, desse jeito que ele contou aqui, cara. Não, eu não ia contar não, aí o Celso Portioli, quando eu cheguei, uma hora atrasado, aí a Aninha, Pedro, quando eu botei, mas ela já tomou um susto comigo, que eu fiquei, tava branco ainda, tá pálido, Pedro, o Celso vai dar uma arara, Pedro, uma hora de atraso, Pedro, vai dar merda, eu falei, já deu, Aninha, já deu merda, eu acho que eu não vou conseguir nem gravar, o que que foi, Pedro? Tô passando mal, eu tô com infecção intestinal, Aninha, eu fiquei preso no banheiro do aeroporto, e o apóstolo, quando eu contei pra ela, rapaz, ela teve uma crise de riso, não, vem cá, vem cá, conta pro Celso, eu falei, não, não vou contar isso não, pô, não conta, conta aí Celso, aqui ó, pô, quando eu entrei no camarim do Celso, aí eu contei, o que aconteceu, o Celso rolou no chão, Pedro, não, tu vai contar isso no ar, eu falei, não, pô, não, ninguém, não, não vou não, vai, 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 porra, bicho, e eu falei, não, não, não começou o programa, e ele não pediu pra contar, rapaz, tu vai botar isso no show, pô, isso é engraçado, porra, bicho, é uma coisa que quase me matou, e aí viralizou. Muito feliz, você tá aqui, mais uma vez.